Estou pegando o seu Nintendo 3DS. Este é o meu real me. Então, eu fiz. Todos os jogos que dizem que eu tenho jogado, eu tenho jogado. Então, é um me especial. Eu vou... Eu vou ter a oportunidade de traduzir. The me... O me que vocês estão recebendo é o me que o Red Face, pessoalmente. Todos os jogos que aparecem aí como registro são jogos que ele jogou e está jogando. Então, esse me que vocês estão recebendo é o me criado pelo Red. So, that me has never been shared at this type of event. So, it is very special. Hopefully, you will enjoy it. And keep it close in your me closet. Essa precisa de tradução também. Mais uma surpresa da noite. Essa é a primeira vez que esse me é compartilhado num evento de Mirar no Mundo. É a primeira vez que esse me é compartilhado num evento de Mirar no Mundo. So, this is a little video we've put together to highlight the game. We're gonna let that run now. bye, bye. Aé direita, seu biliyor bem! Todo o mundo sa Буся aqui no chão! On ardet, todo o mundo se ele tá no chão! O que que é que eu não faço com essas misquias? É um lugar que eu não faço. É um lugar que eu não faço. Vamos, integrar, vamos... Pessoal, se quiser abaixar para que todo mundo veja, perfeito. Se quiser abaixar para que todo mundo veja, perfeito. Pessoal, se quiser abaixar para que todo mundo veja. Então, uma coisa divertida sobre meu trabalho é que às vezes eu get to play os jogos em avance. E se você tem o meu nome, você sabe que eu tenho jogado esse game. É fantástico. É um jogo que foi realmente feito para o Nintendo 3DS. Se você não tem pre-ordado, eu sugiro que você pre-orda. Porque vai ser muito agressivo. Eles estão tomando pre-orders aqui? Sim. Então, eu sugiro que ele está disponível aqui na final. Eu sugiro que isso. O segundo vídeo que eu vou jogar para vocês é um vídeo de uma franchise que é meu all-time favorito. E esse é um jogo que os criadores já disseram é o melhor do mundo 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 do mundo. E esse é um jogo que eu vou jogar para vocês. E esse é um jogo que eu vou jogar para vocês.